Seja bem-vindo ao canal do Youtube Costa Berranteiro Muito obrigado a todo mundo que nos assiste E aproveita e se inscreva E hoje nós vamos assistir Um resumo dos bastidores Da novela Pantanal Com as comitivas Como que funcionou Por que que deu certo Você entendeu Toda a ideia Das comitivas ali no Pantanal Ali da novela Pantanal, vamos lá Os peões fazem parte Da história do Pantanal Trabalham de sol a sol No manejo do gato E peão Que é peão, tem que estar de pé cedo Bom dia, seis da manhã As crianças estão atrasadas Tá bom Fique marcado Que nós marcamos cinco e meia Os peões de verdade estão todos esperando nós Quando não está gravando José Loureto acompanha de perto a lida dos peões Para dar vida ao novo Tadeu Primeira vez saí os caras Batendo um pratão de arroz Não é possível, seis da manhã Cinco da manhã não é possível Comi pouquinho, né? Fiz o tipo, né? Peãozinho de leve Nove da manhã tava morrendo de fome Dessa vez Não vai acontecer isso O grupo de peões da novela Também tem os atores Gabriel Sater Leandro Lima E Guito São os companheiros de Tadeu Os personagens Trindade Levi E Tibério Gabriel já está habituado À rotina do Pantanal Desde criança com meu pai Trabalhando no gado, né? Com os peões Adorava esse dia a dia Pantaneiro mesmo, né? Ele herdou o personagem do pai Almir Sater Na primeira versão da novela E cadê o vento? Quem tava atrás dele era você? Era o seu patrão A lida do dia é reunir os bois Que estão espalhados Para gravar a cena da comitiva Esse cavalo aqui Eu me sinto num carro de luxo No ar-condicionado Loreto encarnou tão bem o personagem Que não se assusta Nem com a aproximação de uma cobra A cobra aí, Zé A venenosa Jararacuçu Repara nesse espião Que estão sempre mais calados E de olho em tudo, né? Com tanta dedicação O aluno vira professor Agora é minha vez de aprender Bora, Alisson Vamos aí, tô chegando Escolhe o seu Eu quero um manso Um manso? Qual que é o manso? Não tem que ir pra outra fazenda Ele chamou você Os peões se divertem Com a presença dos atores Ah, uma experiência nova pra nós, né? O que eles são na televisão Eles passam pra nós aqui São um coerão Loreto mesmo Não tem o que falar dele Quatro horas Mas eu tenho que chamar ele lá Porque não acorda O clima por aqui É assim sempre Loreto se sente em casa Você já teve alguma relação Com o cavalo antes da Nutella Ou você aprendeu tudo aqui? Olha Eu já tive uma relaçãozinha Muito pequena Botei ao contrário? Tá ao contrário aqui, mãe? Não, não A porta é pra trás Ah, corta Mas o treinamento deu certo Os atores viraram peões Tô mergulhado num personagem Que é isso Exerce seu ofício Como ninguém E eu quis caprichar E acabei Ficando encantado mesmo No Pantanal da vida real Essa é uma cena muito comum Os peões levando o gado De uma fazenda pra outra São dias E mais dias de viagem Nessa comitiva Os peões estão levando 1.200 bezerros Pra engorda O grupo tem 7 peões A viagem pode durar mais de 10 dias Leonardo é o condutor dessa comitiva O meu pai passou pra mim Desde os 12 anos Acompanhar a comitiva Comecei a ir Comecei a gostar Quem cuida da comida Dos peões Vai na frente do grupo A viagem do cozinheiro Sempre é solitária Quando ele chega No ponto onde a comitiva Vai descansar Ele monta o acampamento E já inicia Os preparativos Das refeições Aqui o seu Seu Mário Tá fazendo o café E no fundo Ficam essas caixas Que são chamadas De bruacas Assim que monta O acampamento Seu Mário Começa a preparar A comida O arroz carreteiro Tá até prontinho Mas tudo aqui é cenográfico Pra montar essa estrutura A equipe da novela Contou com uma consultoria Mais que especializada De quem vivencia Essa rotina Todos os dias O resultado É um ambiente Idêntico Ao acampamento De uma comitiva De verdade E essa reprodução Na verdade É um grande respeito É um grande respeito Por esse lugar Pelas tradições Pelas pessoas Pra capturar O melhor ângulo Da boiada O câmera Jota Passos Não perde um minuto Se não tiver A adrenalina Não vai Tô com ele Cheio de poeira Nossa Mundo aí Sertanejo Boiadeiro 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 Boiadeiro